Música Olá amigos do programa Direito e Cidadania, estamos começando mais uma edição recebendo Eduardo Nosset Holmes, Major Nosset, ele que é comandante interino do 6º Grupamento de Bombeiros, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Em primeiro lugar gostaria de agradecer a sua presença e também ao Coronel Ribeiro, que está designado para São Paulo, substituindo, e gentilmente sugeriu a indicação do Eduardo e teve aí, não sei se a felicidade ou o dissabor de descobrir que é amigo de escola de infância do nosso produtor, é isso? É, dos tempos de escola lá do Andradas. Tá certo. O Major Nosset vai nos explicar um pouquinho hoje sobre o bombeiro. Nós temos ali, eu fiz uma pesquisa, né, e você falou que eu fui muito bem servido nessa pesquisa. Nós temos o dia 2 de julho, consagrado ao dia do bombeiro, né, que em 2 de julho de 1856, o imperador Dom Pedro II assinava o decreto imperial número 1775, que regulamentava pela primeira vez no Brasil o serviço de extinção de incêndio. Naquela época eram os badalados do sino para alertar os homens, mulheres e crianças. Mudou muito naquela época, o Major? Mudou. Hoje o sino não badala mais, mas o 193 toca bastante. O sino era a forma de se informar alguma ocorrência. E a gente viu isso nos livros de história da corporação, né, o sino tocava para alertar em uma determinada direção, as carroças, vamos dizer assim, puxadas pelos moares ou pelos burricos, apontavam na direção do som e depois identificavam o incêndio pelo rolo de fumaça. Então essa era a forma de identificação, já que no início do serviço não existia sistema telefônico público. Perfeito. Quando chamam vocês de anjos do fogo, isso é orgulho? Hoje não é só anjos do fogo, né, tem todas as outras atribuições que as pessoas desconhecem, né? Exatamente. Não é só orgulho, não. Isso acontece com a gente também, né, até por causa da forma carinhosa como a população se dirige ao próprio bombeiro, né. Mas nós somos hoje, hoje nós encaramos isso muito mais com profissionalismo. Então, se a população reconhece um serviço prestado de qualidade, isso deve também ao profissionalismo e capacitação, dedicação do coronel até o nosso soldado mais recruta, o mais moderno da corporação, como a gente fala, aquele que chegou ontem. Perfeito. Eu fiz questão de citar anjos do fogo, né, porque nós vamos falar um pouquinho das atividades do bombeiro, vamos falar de prevenção, cuidados. Nesse primeiro bloco, eu queria justamente explicar isso ao telespectador, né, muitas pessoas ainda acham que o bombeiro é só para apagar incêndio. E hoje ele estava me falando o seguinte, que as maiores ocorrências hoje são os acidentes de trânsito na nossa região, né, infelizmente, né? Exatamente. Nós podemos dizer aí que 75% dos atendimentos diários envolvem atividade de resgate, seja envolvendo acidente com bicicleta. Hoje, por exemplo, nós temos duas motos colidindo na descida lá da Nova Sintra. Nós temos ainda atropelamento, bicicleta, como eu falei, alguns acidentes envolvendo outros tipos de modais, caminhão. Tivemos aí recentemente, só esse mês foram três ocorrências aí envolvendo composição ferroviária e transeunte. E a gente pode dizer também que nós temos uma coisa bastante peculiar e diferenciada na nossa região, que é o acidente, principalmente do idoso, no interior da residência, também atendido pelo serviço de resgate. Muitas vezes acaba envolvendo até uma fratura de fêmur ou de bacia, então acaba requerendo uma imobilização, vamos dizer assim, melhor e a necessidade de você ter dois ou três homens transportando essa vítima, esse acidentado, para ele poder chegar em melhores condições aí no ambiente hospitalar. Vamos deixar isso para o telespectador no segundo bloco, né? Vamos falar desses cuidados, às vezes as pessoas vêm afoitas, querem ajudar e às vezes prejudicam. Então vamos falar isso num próximo bloco, né? O telespectador vai ficar com essa expectativa. Excelente. Então, essa questão que você bem frisou, nessa questão do acidente, hoje eu falei justamente sobre isso na rádio. Quer dizer, Santos está crescendo, estamos falando em pré-sal, é um crescimento desordenado, porque as cidades não são projetadas para isso, e o trânsito hoje é caótico. Mas infelizmente acontece em excesso de velocidade, as pessoas avançam o sinal vermelho, como você bem falou, na questão aí do pedestre, daquele que está usando uma bicicleta, mas os acidentes de carro também são os grandes chamados aí da corporação, né? Temos aí, principalmente no horário noturno, infelizmente no horário noturno, início da madrugada, a gente costuma, infelizmente, ter na nossa cidade acidentes que não são exatamente do tipo racha, mas acidentes que envolvem aí o jovem, uma faixa dos seus 25 anos de idade. O acidente ainda é o principal causa do acidente ainda? No nosso relatório, isso acaba não sendo avaliado, mas a gente pode dizer pelo horário, saída de baile, saída de festa, a gente acaba deduzindo que muitas vezes uma pessoa acabou ingerindo bebida alcoólica, está lá com os seus reflexos diminuídos e acaba acelerando demais o veículo, não respeitando cruzamento ou curva, entra com excesso de velocidade, tem o retardo para acionar o freio do veículo. Então, isso, infelizmente, acaba contribuindo para os acidentes. Estamos chegando já no final de ano, está próximo aqui, né, Major? Quando tem esses grandes eventos ou festas de finais de ano, vocês são consultados só para a questão dos fogos ou essa parte de superlotação, esse aumento de fluxo de veículos? A corporação também é consultada, também faz parte de todo esse projeto, de toda essa preparação para receber o turista? Bom, para receber o turista, a corporação desenvolve aqui o que nós chamamos de operação verão e também a operação praia segura. Então, no período de... nós já começamos o planejamento disso em agosto. E em dezembro começa a chegar o... inclusive um reforço de efetivo, a gente conta com o reforço, para poder aumentar o número de postos em locais de mais incidência. São locais que... locais, vamos dizer, sazonais. A incidência ou o local que nós deslocamos uma viatura que passa a trabalhar no que a gente chama de posto avançado, é um local sazonal que nesse período a gente tem ali um aumento de ocorrências. É, acho que para a população entender melhor, né, Major? Essa questão Santos conta com dois comandos diferenciados, um que atende a parte da praia, eu queria que o senhor explicasse sobre isso, e outro a parte, efetivamente, da região da Baixada Santista em geral, não é isso? Pois não, vou explicar. Na Baixada Santista, aí no litoral paulista, o corpo de bombeiros, ele possui duas unidades instaladas. Na Baixada Santista, então, nós temos para a área urbana, a área terrestre, a área onde circulam os veículos, as pessoas, onde nós temos as moradias, as estradas, o polo portuário, o polo petroquímico em Cubatão, ou seja, a área urbana em geral, nós temos a atuação do bombeiro que pertence ao sexto grupamento de bombeiros. É aquele bombeiro que trabalha nas viaturas de resgate e nos carros de incêndio, e também nas motos que atendem ocorrência de resgate. E para a área de praia e para o mar, nós temos, então, o décimo sétimo grupamento de bombeiros, que faz todo o serviço de prevenção de banhistas e o salva-mar paulista. Perfeito. Bom, Major, no segundo bloco, acho que nós temos algumas coisas para falar, o Major já fez um apanhado da história do bombeiro, e no segundo bloco, vamos abranger um pouquinho, eu sei que ele gosta de falar também sobre isso, os grandes incêndios que fizeram as mudanças necessárias ao bombeiro, está sempre se reciclando, sempre se atualizando, isso é importante, né? Exatamente. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo e vamos falar dos cuidados também nos acidentes, como é que pode a pessoa colaborar sem prejudicar, às vezes, uma vítima. Um breve intervalo, não saia daí, voltamos já.